Música É o vale, mas quanto vale sua missão? As regras voltaram para a nossa solução Eu sou o vale, carai, assuma a posição E o que vale aqui são as leis do mundão Skitter no beat, o vale é zico Muito respeito e ao grafite Tomar de volta o direito O vale é cada risco do slip A cada bíbar que existe É um muro que as tinta revive Morrendo pela cena, a vida pela música Nas suas problemas, não pra quem entende O esquema é tipo Dalton Russel Eu tenho o plano perfeito, só os mano eleito Disposição, daquele jeito Dá-me licença, na mesma sintonia Sinta a presença, é válido quem faz a diferença O vale é meu canto, é pra lá que eu vou Quero ouvir, quero ouvir Vem pra se perder Tem mais, eu quero ouvir Se não chegou, tem peça em nome do pai Vai, salto mais alto Se não for ligeiro, cai Fica sem, sai, sai E é o vale, cara Os moleques ficam vivos Achando que me dá bom Quero ouvir É o vale, caralho É o vale, mas quanto vale sua missão? Me sinto na obrigação Se coloca na posição, pra ser MC Aqui vai ter que manter o padrão As suas não precisam mentir sobre o que não é bom Respeito pelo passado é dar o sangue no presente Se é nóis, porque ainda tem tão pouco com a gente Tá disposto ao ponto de perder dinheiro e mulher pelo confronto Não, né, ó, não bota uma fé Tá na dúvida porque veio pra ser freio de quem É, não vale Não, durma, não, porra Vão deixar sobras na mesa como oferta sedutora Fácil de chegar Difícil de sair Se não sabe onde tá Não pergunte por aí É meu canto, é pra lá que eu vou O único lugar do mundo que tem O homem, o irmão, o estado Vem pra se perder Eu quero ouvir, quero ouvir Não, não vai, cara Se não chegou, vem Peça em nome do pai Vai, salto mais alto Não, não vai, cara Se não for ligeiro, cai Vai, fica sem Sai, sai Não, não vai, cara Moleque, esse cara E vai achando que tá bom Vai, vai, vai É Quando o homem falou pra ser Vai Voltei 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 Mas eu voltei Pra te Perdo Do teu Valor Você que tem Que Toma Chama Amor Entre datas e saudade Contratos e maldade Cadernos e verdades Mapas, novas cidades O mesmo sol Espera a lua Volto pra mesma rua Sempre com a mesma turma Um jeito a gente arruma Vai dizer que Não dê valor a quem Amado seu coração Cuide bem de suas lembranças Abraça o mundo e canta Chama essa vida pra dança e dança Tanta responsa Cança e cansa Faz a balsa vira samba e samba No ritmo de sampa Quantas vezes e meses Poucas horas Muitos deveres Surto Às vezes curto Prazeres simples Quando vi passeio dos vinte Sem susto Tem que ter swing Meu custo é ficar longe Pago com trabalho Então Não vejo a hora de voltar Pro meu coração Terminei aqui Pronto pra sair Pra partir Voltar pra ti E contar O que vi Vim pra sorrir Ao te ver Coração Que me faz feliz Voltei pra você E se quiser esquecer não conta Não se preocupe entender faz de conta Nada explica a situação Complica a relação Multiplica a solidão Que implica Hoje não Quero me envolver Mas resolver menos A gente já fez o mundo Ficar pequeno Pega estrada e volto Retorno pra casa O sorriso O contorno O morno da brasa O frio me abraça O beijo de graça O transtorno afasta O dedo entrelaça Mão dada O rosto cora Disfarça Chora Ao saber que eu vou embora Me mata com a carta Quase me infarta Agora Deu a minha hora Mas não joga a vida fora Linda Eu prometo voltar com a vitória Se você Prometer Fazer parte da minha história Preciso partir Fica aqui Me espera Eu volto pra ti Onde não me sinto Sem Tudo de bom Que passei pro seu coração Futuro é nosso Meu bom Vai Vem pra ti Vem pra ti Ó Só mais Mas eu voltei pra ti Perto do teu amor Sei que tem que o fim Toma de amor Amor Vem pra ti Entre o calor Vem e vir Mas nota a dor Amor Vem pra ti Muito barulho pra Rael Dabrido! Muito barulho pra Rael Dabrido! Muito barulho pra Rael Dabrido! É o outro flow, tá ligado? Valeu mesmo! É nóis! É nóis mesmo! Muito obrigado São José! É nóis mesmo, vagabundo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!